Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com Bandeirada, terceiro bloco do nosso programa, a gente já tá começando e a gente já vai pro mundo do Endurance, que vai ser agora Endurance Insa WeatherTech em Elkhart Lake, Noé patrocinou essa prova porque caiu um toró quando faltava pouco, mais de 45 minutos pro fim da corrida começou a chover, a chuva veio forte, todo mundo aquaplanando teve poste, foi quase parar em Portland e atacaram a bandeira amarela, que virou uma vermelha e o tempo correndo, ninguém se entendeu aí daqui a pouco o cronômetro parou, mas já tinha andado tanto tempo é uma coisa que as categorias americanas tem que se definir bandeira vermelha para ou não para o tempo, tem que parar, na minha opinião se é vermelha, para Bom, a corrida recomeçou com quatro voltas praticamente pro fim da corrida e aí Hélio Castro Neves mostrou por que é o Hélio Castro Neves e venceu a prova, a primeira vitória dele na temporada junto com o Rick Taylor Renge Van Der Zandt e Ryan Briscoe foram os segundos colocados Pipuderano e Felipe Nasser se recuperaram bem, inclusive da última parada quando com o Safety Car eles foram para o box para trocar a parte da frente do carro e ainda assim conseguiram a terceira posição de forma brilhante Na LMP2 a vitória foi de Ben Helen e Henrique Redman Na GT Le Mans dobradinha da Corvette, com Antônio Garcia e Jordan Taylor em primeiro e na GT Daytona Townsend Bell e Frank Monte Calvo venceram Eric Von Draxler, Carlos Martins, a Insa teve o gostinho do Homem-Aranha nesse fim de semana Aleluia, né? Estava na hora já de ver o Helinho conseguir alguma coisa importante nessa brincadeira aí Sim, com certeza e o pódio também do Pipo juntamente com o Felipe um bem válido pro campeonato, ainda mais pro Felipe que ficou uma prova fora devido ao Covid E aquela coisa, hein? Aí, a Penske chegou nos Jarpas e tipo Vocês queriam mesmo terminar o Casório? Tá aí, ó, toma esta Sim Não, e parece que o Roger Penske É... Pô, ao que parece ele tá negociando Ao que parece ele chegou pros pilotos e meio que diz o seguinte tanto pro... pro Rick, pro Elinho, pro Danny Danny Caber e pro Montoya É... Dizendo que não sabem, de repente, o que vai acontecer no ano que vem com a equipe Na categoria, de repente pegar um chassinho mais enfraquecido, um novo projeto Ele não sabe ainda E... Meio que diz assim, ó Se vocês acharem uma vaga melhor aí Vocês estão liberados E ao que parece, os quatro pilotos falaram Não, a gente vai continuar A gente vai continuar aqui Apesar de que eu ouvi uns memes aí falando que o Elinho tava começando a... Tava visando já, quem sabe, voltar pra Indy Nas próximas temporadas Rolou um... Só se você tiver um carro vencedor Elinho não vai pra Indy pra ficar andando atrás Não Provavelmente na Penske, né? E quem que vai sair da Penske? Hoje eu não consigo ver nenhum dos três pilotos saindo da Penske Mesmo com a Maré de Azadu e o Paul São três campeões Difícil Imaginar Uma coisa na boa Se o Elinho conseguir fazer a mesma coisa Daqui a três semanas Amiguinho Fala Roger Valeu, falou Obrigado por tudo Tô me aposentando Ah, eu não duvido Assim, também é o seguinte É uma coisa que eu sempre falo O Elinho Castro Neves não tem que provar nada pra ninguém Concordo, eu ia falar Todo mundo fala Ai, mas ele nunca foi campeão de nada Ué, a cara dele tá pregada três vezes no troféu lá do Borg Olha, tá bom pra tu? Exatamente, ia falar isso Detalhe, ele é o estrangeiro que mais tem vitória Mais vezes o rostinho no troféu Sabe falar mais alguma coisa? Não precisa Pessoal, eu só vou ficar aqueles homens Ele e o Dário, né? Acho que o Dário tem três também, né? Vou ficar devendo pra vocês, gente Queridos ouvintes A classificação do campeonato Porque no site do Edertec Nem consta a corrida de Alcatelay Que o pessoal não atualizou ainda Entendeu? Não consta Não, tem cara que tá Não aparece A única coisa que eu sei É que os líderes do campeonato São Ryan Brisco E Renge van der Zand Por causa da vitória Nas 24 horas de Daytona Eles ainda tem margem Suficiente pra Pra manter a liderança do campeonato E com uma segunda posição muito boa O que é sensacional, né, gente? Eles estão fazendo renascer A Wayne Taylor Que tava arriscado fechar as portas Perdeu os dois pilotos, né? Tanto o Rick Taylor quanto o Jordan Taylor Ninguém imaginou o que ia ser da equipe, né? Sem os Os filhos do dono E aí o Van der Zand E o Ryan Brisco Dão um novo sentido pra equipe Que tá liderando o campeonato por enquanto O EdTech é sensacional Por causa disso Tem equilíbrio Tem disputa E Qualquer um pode ganhar Verdade, verdade Concordo plenamente Agora Eu acho que o Que o Bumber Quis bancar o pé Da casa própria Daquela volta, né? Cara, eu fiquei com medo Daquele acidente Ele desceu Ele desceu aquela curva 1 Girando de um jeito Eu fiquei com medo Daquele acidente Agora Agora Ô Carlos Se não tivesse Se não tivesse barreira de pneu Ele ia parar lá em Vancouver Por sorte É que ele tá Na barreira de pneu Vamos lá, Rodrigo Calma Que nossos amiguinhos Ouvinaltas Vão achar assim Não Foi uma mega panca Ele mal encostou No muro Sim Não, eu digo assim Mas você viu a velocidade Que ele veio da curva Que a Brita parou legal Ele veio girando De forma desenfreada Quando eu vi Que ele foi freando E mal encostou Eu Ufa Sério mesmo Não tô zoando Ouvinte O início Da rodada dele Parecia que ia ser Aquela panca Terrível Ô Rodrigo Ele mal encostou Ainda bem E a viu passão Do 77 No 55 Por fora Na curva 1 Cara, eu adorei Isso é legal E a que o Hélio Fez depois Em cima dos dois E o Hélio Em cima dos dois Pilotos Da Da Mazda Eles queriam fazer Jogo de equipe Ali Um fechando daqui Outro tentando Passar de lá O O 55 freou Um pouquinho Antes o Hélio Meteu por fora E passou os dois E tipo Dá um sorvete Pra vocês dois Aí Dividir um sorvete Os dois Da Mazda Aliás Aliás Que baita azar Também da Mazda Ninguém sabia Se poderia ganhar A corrida Tava sossegado O Yaves Com um pneu De De pista Sleek Na hora que Deu bandeira verde Ele teve que ir pro box Trocar o pneu Fazer o que, né? Vai falar o que? Mas que sensacional O cara declara Corrida incrível É o Cartlake É o Cartlake É um T maiúscula Essa pista, né Eric? É uma pista Técnica Muito delícia De guiar Menos quando tem Servos Desde que não tenha Servos Atravessando De um lado pro outro Na pista, tá? Nossa Kiki da Mata Não curtiu isso É, não Ninguém curtiu isso Mas digo assim Salvo que ela Porque é um risco Que a pista corre Tem muitos animais Em volta Parece que agora Minimizaram o problema Fizeram umas Umas cercas Afastando ali em volta Então não tem perigo De bicho atravessar Uma ufa, né? Que é um circuito Maravilhoso Cara, é o Cartlake Que é É É Tem que Ser tombado Pelo Um patrimônio histórico Do Sport Motor Não somente Não somente É o Cartlake Mas várias pistas É, não Mas é o Cartlake Eu entendo Nos Estados Unidos É o Cartlake Middle High Laguna Seca O Leitona Na configuração Enfield Das 24 horas A Seabring É um circuito maravilhoso Se essa A gente Se Seabring Fosse no Brasil A gente diria Que ele tá tombado Pelo patrimônio histórico, né? Porque ele deve estar Do mesmo jeito Que foi construído Nos anos 60 Anos 60 não Anos 50, amiguinho Por causa daquela Buraqueira Aquela buraqueira Toda Porque Também pelo amor de Deus Né, gente? Uma nivelada Naquele concreto Não faz mal a ninguém Próxima prova Só pros carros GTs É em Virgínia Dia 22 de agosto Porque o É um circuitinho legal também Apesar de pequeno É legal É bacana Mas pena que é só pros GTs Não cabe todo mundo lá Só em setembro Que volta todo mundo A correr junto E sabe onde eles vão Correr junto? Diga Atlanta Só que na prova curta Uma prova curta Em Atlanta Ah, tá bom Eu vou fazer o quê? E sabe qual a novidade Do calendário, Eric? Qual que seria? Eles confirmaram Essa semana Que tava uma data vaga E aí Né, data vaga Porque não vai ter A prova de Mid-Ohio Ou vai ser adiada Mas não vai ser Pra agora Como tava planejada Vai ser no Roval De Charlotte Legal Quero ver os comparativos Com a Nascar A Nascar adora fazer isso Né? Amiguinho Que vai ter de Totó Naquela U Naquele último grampo Pernarinha de chegada Imagina Eu tô imaginando Dividindo uma curva Corvette versus Porsche A rivalidade já começou E vai longe isso, viu? Pois é Aí é que Ai, que fácil E aí lágrima Aí suor hétero Sai dos olhos Deste que fala Porque que falta Faz aqui O pessoal de Detroit Se eu fosse presidente Do Planeta Terra Eu ia dizer que Todas as categorias Não poderiam ter Equipes de fábrica Não, mas É só equipe de fábrica Alguém que comprasse O GT lá Pode rodar Oi? Tá ligado que assim Você mata a Ferrari, né? Não, a Ferrari A gente deixava Pra dar risada É... Tá, mas a Ferrari No WeatherTech Não é de fábrica É, não Mas eu tô dizendo Em qualquer categoria Vamos pras próximas categorias? Bora Tem mais uma Que a gente tem que comentar Bora Que é hora do Mundial Do Superbike Muito obrigado Dazon Agora eu posso Comprar o Mundial Do Superbike Tranquilamente Porque a NET A NET Ford A NET Ford Quem quer assinar A SPN Completo Entendeu? Depois você me passa Então o login Da senha Que nem o Carlos Fez lá 50 reais Cara, tô brincando É... Além de gold É mercenário Que isso? Mundial de Superbike Em Rereza Até que tá Mais barato Mas não se preocupe Ah, só a novidade Guto Nejaim Agora é o narrador oficial Do Superbike, tá? Quem? Pera, pera, pera Quem? Sim, Guto Nejaim Ele foi contratado Pela Dazon Começou a narrar Começou a narrar O futebol E aí Puxaram pro Superbike Óbvio O Superbike Tava sem narração Era só o som ambiente Com o narrador Internacional E agora Tem o narrador brasileiro É... Passarinho verde e amarelo Com bolinhas azuis e brancas Me contaram Que tem um burburinho Pra puxar o Fausto Macieira Pra Dazon, tá? Pô, sensacional A dupla pode voltar No Dazon Mas por enquanto É só o Guto Nejaim O Guto mesmo entregou Na... Na transmissão Que estão atrás De um comentarista, né? Porque só tá ele Na transmissão Bom É de que Avisem o Jonathan Rea Que o Scott Redding Tem mais juízo na cabeça Do que o Álvaro Bautista, tá? É... O Álvaro Bautista No passado Foi ganhando um monte de prova Depois começou a cair E o Rea ganhou O pentacampeonato O Redding tá ganhando Tudo esse ano Sim Ele não cai com facilidade Exatamente Ele não é o Sam Loewis Exatamente Aliás, o Jonathan Rea A segunda corrida dele Foi terrível Na primeira Redding Rea E o Toprak Rasgatilio Na Super Pole O Rea venceu Com o Redding E o Vandermark Completando os três primeiros E aí na corrida dois O Redding venceu de novo Com o Chas Davis Fazendo a dobradinha Da Ducati E o... Rastag... Rastagliolu Nome do infeliz Chegando na terceira posição Bom, o Redding Dispara com 98 pontos O Rea tem 74 Com o Alex Loewis Que não... Não brilhou ainda Apesar de ter vencido Uma das provas Em Surfers Paradise Surfers Paradise Não Phillip Island Em Phillip Island Ter ganho uma das provas lá É... Tá bem no campeonato Tá equilibrado Tem muito mais de riso Do que o irmão E bom O Eric Carlos Se deixar o Redding Vai ser campeão Exatamente Vai ser... Não, é aquela parada Acho que o Rea Deve tá achando que Ah, a cara tá loupando No começo Mas ele vai começar A cair daqui a pouco Eu pego esse negócio de novo Na hora que ele... Na hora que ele vê que Opa, ele não tá caindo Opa, ele vai ganhar esse negócio Opa, a Ducati resolveu investir na categoria Opa, eu tenho que lutar pelo Hexa Ah, e a coisa vai começar Opa, eu me perrei Aliás, parênteses, Rodrigo O nome do cidadão lá é Se pronuncia Rasgatliolu O G você não pronuncia Porque tem uma... É, eu sei Mas não, é Rastá Rast... Não, é... Ah, eu não sei Rastaliolu É, Rastaliolu Rastafari Isso, Rastafari É Isso aí Rast... Ele deve ser o fundador da Napa Aquela empresa Napa Nossa É, porque ele de lado... Isso, ele com Rogério Senna e Luciano Huck, né? Exatamente É, porque ele de lado parece o número 1 É... Bom, o nariz não ganha corrida É... E o Tony como CEO da bagaça Ai, ai, Carlos Vai ser uma brinca interessante da Ducati A Ducati ameaçou ano passado Ai Veio esse ano Como eu falei, tem um piloto com mais juízo E a coisa vai Imagina como deve estar Álvaro Bautista com isso, né? Numa ronda que não anda Eu acho que ele deve querer colocar o dedo No cobre E rasgar de fora a fora Dá uma puxada de norte a sul Porque, pelo amor de Deus Exatamente Não, pelo menos a Honda diz que vai investir mais pro ano que vem E Deus ouça Porque é muito triste ver aquela moto Só com escrito Honda Não, e detalhe Cadê o investimento da bagaça, gente? O Cruntillo já falou É... Nel Vai ficar a pé Mas isso é outra história É Sabe o que? Sabe o que ventilaram O Valentino Rossi no Superbike? Como é que é o negócio? É Ele e o Turco Ele e o Turco na equipe Porque o... Porque o Michael Van der Marken já é piloto da BMW No lugar do Eugênio Lavert Vai correr ele e o Tom Sykes na BMW Tem uma vaga aberta na equipe principal da Yamaha Enquanto não anunciam ele na Petronas Vai que ele vai Pra onde... Pra onde vai o conterrâneo do Ed Sheeran? Quer que eu responda? Qual deles? Pra casa, né? Isso Obrigado, Eric É, não Casa Tá louco, velho Tá louco Nada Sensacional Tá na hora já, né? O Eugênio já... O Eugênio tinha que dar Aliás, tem muito piloto no Superbike Que gosta Da brincadeira Sabe qual é a nota triste do Superbike? Fale É ver que o Sandro Cortese Não engrena Não engrena E o Leandro Mercado, então? Ah, mas o Mercado tá numa equipe pequena Coitado O Cortese não O Cortese tá numa equipe principal A segunda equipe da... Vamos dizer A principal satélite da... Da Kawasaki E ele não anda Fazer o que, né? Triste, triste demais Bom, próxima prova em Portimão G8 e 9 de agosto As outras categorias Na Super Sport Teve uma prova só essa semana A vitória foi do André Alocatelli Aliás, na Super Sport Ô, Eric Falta Lembra daquele moleque De 15 anos O Janonju Que na primeira corrida dele Na Moto3 Ele ganhou em Valência? O Janonju Ah Pois é, ele tá correndo Na Super Sport Depois de Virar piloto titular Na Ayo E fracassar Terrivelmente Ele foi pra Super Sport Vai encontrar um novo rumo No Super Bike Aí, Super Sport 300 Teve duas provas Uma vencida pelo Unai O'Hadri E a segunda Pelo Barratin Sofoglu Os Brazucas Porque tem equipe Brazuca Na Super Sport 300 O Tom Kawakami Na primeira prova Foi décimo O Felipe Macan 26º E o Mekon Kawakami 31º Na segunda prova O Mekon Foi quinto O Tom 12º E o Macan Repetiu O 26º Lugar Destaque Nessa segunda corrida Pro segundo lugar De Ana Carrasco Dando um show Vamos girar a chave? Bora Bora então Segunda parte Bora lá Do Turismo Carlos Você fez o comparativo É você quem vai falar O resultado Certo Vamos lá então A prova No mítico Circuito de Spa Tudo bem Que assim O campeonato Resumido A duas marcas Só Audi IBM Isso porque Isso porque Fizeram Isso porque Cara Fizeram um esforço É Humilhante Na minha opinião Hercúlio Pra Audi Ficar Porque Audi Ia cair fora Ia ficar só BMW Rodrigo Oi Sim Sabe Junto com a DTM Só um parêntese Teve lá Lá em Spa também Até Porque eu vi As fotos Mas tudo Mais uma Uma etapa Do Boss GP Pra quem não sabe O Boss GP É uma É uma É uma categoria Que corre com carros De Fórmula 1 Dos anos Dos anos 2000 1990 Os carros Que eram bacanas Saca Não é essa bossa Que tem hoje em dia E Não peguei Resultado Mas tem lá Um amigo meu Lá O David Sunenberg Ele Tem equipe Também lá Na Boss GP Ele tava lá Botando ele Botando foto No Foto e vídeo Lá no perfil dele Depois eu ver Se eu consigo Chupinhar aquilo ali E jogar na fanpage Do Bandeirada Beleza Carlos Vamos lá então As 15 testemunhas Do DT As 15 Mais os fiscais De pista O Gator Berger Com o Pires Na mão Né Mas vamos lá Então Seguindo Seguindo Pera lá Deixa eu procurar Aqui rapidinho Produta Rapidinho Acabamos Procurando Aqui nos Alfa Rabos Nos Alfa Rabos Achei Continuando Continuando Vamos lá Nico Miller Com a Audi Venceu a primeira Prova Seguida por Jamie Green Loic Tuval Detalhe Só um piloto Aqui conseguiu Ficar na primeira Prova Da BMW Entre os Top 10 Tá E se eu não me engano Não foi Na posição alta Não Lá pra baixo Perto do Oitavo Nono Prova 2 René Rast Fazendo As vezes Do campeão Nico Miller Em P2 E Robin Freins Em P3 Robert Kubica Fazendo As voltas Também Com O esporte A motor Agora no DTM A bordo Da BMW Porém Desempenhos Picos As duas Provas Terminando Em penúltimo Lugar Classificação Nico Miller Líder Com 46 René Rast Com 39 Jamie Green Com 30 Próxima Prova Em Lausitz Nos dias 15 e 16 De agosto Daqui a duas Semanas Sim Ainda bem Que não Destruíram Essa pista A Decra Tá segurando Pra não Destruir Ainda bem E Vai ser o Circuito Curto De Lausitz Ring Porque depois Na próxima semana Vai ter a prova No Circuito Longo Bom Categorias Todas Estrinchadas Queridos Ouvintes Chegou a hora Dos quadros Fixos Vamos começar Então Com Personagens Da História Os grandes Nomes Do esporte A motor Agora No quadro Personagens Da História Personagens Da História Eric Vamos lá O que que O que que você Fazia com 22 anos De idade 22 anos De idade Eu tava Sendo arrastado Pra cada janai Pra ser abusado Sexualmente Por ela E eu tava Do pão de açúcar Só pra constar Aliás Essa mensagem Esse piloto Esse piloto Personagem Da história É um Paitrocínio De Rodrigo Matar Que botou No facebook Uma foto Dele E do parceiro Dele Na empreitada Dele No esporte Motor E detalhes Estão vivos Ainda Os dois Mas o Personagens Dessa semana É o Cara Pessoal Que conhece A história Da Fórmula 1 Que conhece O Vamos dizer assim O mestre Da Da safadeza Da Prevaricação E do Da De toda De toda aquela zoeira Que a gente tá cansado De falar O cara Que se fosse brasileiro E tivesse vivo Ia escutar muito Mr. Catra Isso se ele não fosse O próprio Ah detalhe Só uma coisinha Nascido em que dia? 28 de outubro Não O mestre Da Prevaricação Não Sei 29 de agosto Depois vocês Vejam lá Mas 29 de agosto Caralho Calou Porra Vai ver se eu tô na esquina Cara Meu Deus do céu Mas vamos lá Se você tiver Deixa o recado Deixa E se não tiver Também Eric Continua Pelo amor de Deus Tô tentando Mas vamos lá Ele que Ele que já foi Olha Vamos lá O cara já foi É Tem um Tipo aqui Que não dá pra descrever Então eu vou pular Essa porcaria aqui O cara já foi Ministro da indústria Lá na Grã-Bretanha Ele foi Ele foi Secretário Do Secretário do Parlamento Britânico Já foi Membro da Casa dos Lordes Lorde temporal Barão Já foi Tudo Né Mas Claro A gente tá citando O nome dele aqui Porque ele Foi O responsável Por dar início A Trajetória Né Do Do James Hunt Né A gente tá falando Do primeiro chefe Da equipe O primeiro chefe De equipe Dele O senhor Lorde Thomas Alexander Fermo Heskett O terceiro Barão Heskett Nascido em 28 de outubro 1950 Cadê o local Não tem aqui O local Muito bem Obrigado Obrigado Equipidia Por ferrar O meu O meu Minha pauta Aqui Não faz mal Ele que teve Teve Uma participação Recorrente Na 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 política Britânica Principalmente Do A partir Dos anos Dos anos 80 Mas claro A história Dele É É É É É bem Conhecida Porque ele sempre Foi Ele sempre Foi fã De esporte Motor E claro Ele fundou A Heskett A equipe Heskett Em 1972 Que só foi competir Na Fórmula 1 Lá Para os anos Aí temos Um pequeno Bug No filme Que a Heskett Começou a competir Em 1973 Né Na Na Fórmula 1 Apesar De que A primeira temporada Completa Mesmo Se deu 74 Né É isso mesmo Mas O Ah não Não Primeiro temporada Mesmo Mesmo Foi 74 Tá certo Tá certo Tá certo Sempre com Começando com Carlos March Depois ele começou A construir O próprio carro O O 308 Que foi Que foi Que é inclusive O carro que aparece No filme É Mas E assim O começo Assim O começo Era bem simples Olha só Eu tenho dinheiro Eu não vou botar Eu não vou botar Propaganda no meu carro Porque eu não preciso Desta bagaça Só que aí É aquela parada Ele Precisou Ele precisava de dinheiro Né E aí depois Ele começou A plantar Teve que começar A botar Pacocinadores No carro dele Só que Só que Diga Um cara Que Um cara Que bota Para correr Que bota Como seus pilotos O O Mestre Mor Da 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 Prevaricação O Hahahaha Da categoria É É porque É porque A palavra Não dá para falar Por enquanto Mas enfim Assim Não é nem um pouco Surpreendente Que depois Você vê O Os carros De Lord Hasket Estampados Com a Com marca Da revista Penthouse Que Para quem Não sabe É Eu não sei Se ainda é Mas acho Que não é mais Acho que Já foi Já A Penthouse Que era uma Uma Revista De De Uma Revista Playboy Revista de mulher pelada Rival da Playboy Exatamente Concorrente da Playboy E Também Tinha E também Tinha patrocínios De Rislav De Rislav Croac Quer dizer Que é Marca de Papel de cigarro Ou seja Que muita gente usa Para enrolar Ludmilla Exatamente Pessoal Que usa Pessoal Só para explicar Para o mais popular Também no Brasil O papel Que muitos usam No Brasil Muita gente chama De Colomín Tá Exatamente Papel de cera Para fazer Papel de fumo Na verdade Quer dizer Mas assim Teve um relativo Sucesso Na 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 Fórmula 1 A Hasket Equipe dele O Alexander Tá vivo ainda Ele tá hoje Ele tá hoje Com 69 Ele faz 70 anos Agora em outubro E Aí você pensa Acabou ou não Acabou O parceiro dele O Bubbles Também Também tá por aqui Então lá os dois Detalhe E detalhe O ponto principal Rodrigo É que O cara Foi chefe O cara Criou uma equipe De Fórmula 1 Como a gente falou Com 22 anos de idade Sim Num mundo Em que os chefes De equipe Tem tipo No mínimo No mínimo 40 45 anos de idade É por aí mesmo E uma curiosidade Lógica Uma curiosidade Sensacional Apenas pra gente falar Que o único piloto Que pontuou pela equipe Em todos esses anos Foi o James Hunt Exatamente Detalhe que Pois é A Haskett Teve vários Além do Hunt Teve o Jan Schecter Alan Jones Deu a primeira chance Ao Alan Jones O Alex Dias Ribeiro Correu uma prova Sim Por lá Sim Rolf Stom Rolf Stommeren Também tava lá Rolf Stommeren Hector Rebac O Adivina Galica Ed Shever Deu as primeiras Oportunidades Ao Ed Shever E ao Derek Daly Adivina Galica Tentou correr Duas provas Não conseguiu É o Derek Daly Tomou 3 DNPQ Nessa brincadeira Foi Não é DNQ não É DNPQ Né Long Beach Monaco Conseguiu pré-qualificar Pra você ter uma ideia E SPA 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 não Zolder 78 ali Zolder 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 E é aquela E assim Depois ele seguiu A carreira política Né Hoje em dia Ele tá Tá só Tá só Curtindo a vida Que nem o Que nem estaria É E a Resca Te marcou E a Resca Te marcou Por ser Uma das equipes Mais festeiras Da categoria Sim Era farro O tempo todo A carinha de camisinha Também tinha Aquela bagaça Sim O Do Durex Sim Do Durex Aí você Aí a saideira Que vocês pensam Acabou? Não Não acabou Existe A Resca Motorcycles Que foi fundada Em 1982 Quer dizer O cara não fez só carro O cara fez moto Né Sim Inclusive Existe A Resca Teve mil Né Que Eu tô vendo Eu tô Que é É tipo É tipo Uma motinha Mais Quer dizer Já começa A moto De mil De um Moto de um Líquido Já é uma porrada Né Mas Pra época Mano É bacana Pra época Ela foi feita Tá ótima E não bastou Ele se envolver Com carro Não bastou Ele se envolver Com moto Ele se envolveu Com avião É É verdade Estou vendo Aqui também O cara fez A Ajudou também A fazer A Bmed A Bmed E foi diretor Da Era Stana Sim Tá sensacional Era Stana Era Stana Pra quem não sabe Ela é a Principal Empresa aérea Do maior país Do mundo Né Afinal de contas Porque todos os outros Países são convidados Por garotinhas Traduzindo a zoeira Para os queridos ouvintes A Era Stana É do Cazaquistão Tá gente Exatamente Marcou Só isso que eu tenho a dizer Marcou o nome Sim Sim Apesar da zoeira Apesar do Apesar de toda O modo Vamos fazer Do modo farrista O Resket fez uma coisa Muito assim Bacana Aliás O mais curioso É que Ele tem uma O cara Apesar de ser Apesar de ter O jeito Bem Farrista Bem Bem farreiro O cara Pelo menos Até 2011 Ele fazia parte Do partido conservador Lá da Inglaterra Sim Eu ia assim Peraí Opa Sabe como é É que anos 70 LSD Droga Rock and roll Sexo Droga Rock and roll Eu ia falar um negócio Eu ia falar um negócio Só que provavelmente Alguém ia meter Processo Deixam ficar quietos Que é melhor Até porque a gente Tem que encerrar o bloco E não podia passar em branco A lembrança do Lord Resket Porque faz 45 anos Da vitória Essa última semana Completou 45 anos Da única vitória Da equipe Que foi No GP da Holanda De 75 Com o James Hunt Mas a gente vai encerrar o bloco Lógico né Então Encerrando o bloco E aí daqui a pouquinho A gente Tá de volta Pro último bloco Do nosso programa Fica por aí Que a gente já volta Fica por aí Fica por aí